Fala galera, tranquilidade total. Nada bem, eu vou muito. Obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez Lost Streak. Eu não sei se eu posso chamar de Lost Streak ainda, tá? Eu tô tentando chegar aí numa... perigoso. Sala perigosa, irmão. Ele desviou ou eu tô loucaço? Ele tá desviando ou eu tô muito doido? Que sala perigosa. Olha isso! Eu quero pegar isso aqui só de Zoas. E aí eu já sabia o que tinha e ainda assim abri, né? Aqui é vivendo perigosamente sempre, parceiro. Sempre. Vamos lá, ficar daqui de cima por enquanto, só pra poder dar uma limpada na sala. E é isso aí. Uma parte do gato ir contando? Será? Opa, que se faça luz, temos luz. Será que vai rolar aquele gato maroto nessa run, velho? Não sei. Vamos embora, galera. Venho fazendo aí... de vez em quando eu jogo quando é Lost. Só por mera e pura diversão, tá? Não tô competindo com ninguém, que fique claro, tá? Que eu não tô competindo com ninguém. Não tô tentando fazer nada muito distante. É só um boneco que eu gosto de jogar e de vez em quando... O que é isso? O cara pulou, tipo... E de vez em quando eu acho que é maneiro, assim, né? Você jogar um negócio além do ódio, sabe? É você falar assim... Posso simplesmente me divertir com esse jogo maravilhoso? Que doida, né? E é o que eu venho fazendo aqui com o nosso queridíssimo The Lost. Vamos lá. Legal. Little Monstro... Ele me surpreende. Inclusive, vou até colocar a bomba aqui. E vou deixar o... Run Little Monstro... E folha o No Who I Am pra trás. Qualquer coisa, eu vou lá e... Não sei, cara. Na verdade, eu vou tentar rolar com a moeda. Não querendo ser greed. Posso, claro, usar o Eternal D6 também. Sempre muito bem-vindo. Cara... Tá. Bora lá. Com muito cuidado, cara. Muito cuidado. Pera aí. Porf. Tudo bem. Vamos embora. Pô. Explodi ali na maior esperança de simplesmente me sair um... Umas moedinhas. Eu tô pensando aqui, cara. A chance de sair o Raunt aqui é... Ai, caralho. É mais que um milhão, tá? Mais que um milhão, galera. O que esse gordo tá fazendo? Porra, irmão. Merda é essa? Esse cara... Dando aquela... Sapecada. Beleza, mais uma bomba. Another one. Vamos lá. Uma moeda pra girar, irmão. Qual a chance? Vai, cara. Pelo Troll. Pensa num cara... Surtudo, velho. Vai, pensa num cara sortudo. Meu caralho. A gente tá bem demais. Holy moly. Cara, esse trinket... Eu não sei se eu tô curtindo, não. Vou dropar essa parada. Vambora. Beleza, deixa eu deixar engatilhado aqui. Vamos ver o pin. Pim, pin, pin. Amor é mesmo assim. Começa devagar, depois... Não, tem mais. Vamos ver essa música uma vez há 35 anos atrás. E há 35 anos eu venho cantando quando eu vejo o pin. Ah, cara. O pior item do jogo disparado, na minha opinião. Mas pensa num bagulho que é ridículo. Rui bagulho. Não serve pra nada. O bagulho te dá um... Ele te dá um coraçãozinho de osso. Só. Ele é bom, assim, claro. Range, luck, up eu quero, tá? Eu só vou esperar o jogo ele dar uma desenvolvida aqui. E aí a gente pode... Seguir mais tranquilamente. Mas é aquilo, né, cara? É... Muito ruim, enfim. Então eu escutei essa música do pin lá atrás e eu simplesmente não esqueço. É engraçado a vida, né, velho? Essa questão de construção e aquilo que você vê quando você é muito novo. Você vai... Fica enraizado, né? Enraigado em você de fato. Pode ser? Isso é muito interessante. Por exemplo, quando eu era moleque eu assistia demais os vídeos lá do Angileo. Hoje em dia eu já não assisto mais nada, tá? Não é que eu deixei de ver o Angileo. Eu parei de ver tudo por questão de tempo. Já comentei com vocês. É... A minha nova função, o meu novo trabalho, ele toma muito do meu tempo, enfim. E aí... Eu lembro até das frases, assim, cara. O Angileo, por exemplo, ele tinha um quadro lá. Toma lá, 9 porcentavos. Ah... Ah... Ah, que sorte, mano. O que que é isso, velho? Você tá de saca roides comigo. Meu Deus do céu. Pensa num cara que tá dando sorte. Caracas. E aí, o Léo, ele tinha um quadro de perguntas, por exemplo. Ele... Ele respondia, assim, as perguntas que a gente mandava lá no blog dele, 250 anos atrás, né? Como se diz o outro, mil anos atrás. E aí, eu mandei uma pergunta pra ele e tal. Na época, eu tava naquela de, cara, o que que eu vou fazer na minha vida? Eu tô com uns 18 anos. Eu lembro que eu ouvi esse podcast indo me apresentar... Como que as coisas se marcam, né? Eu ouvi esse podcast indo me apresentar nas Forças Armadas, né? Lá no Exército. E aí, a minha pergunta pra ele era... Como que você faz, velho? Quando você nasceu... Fudido. Porque... Eu me vi um fudido e tal, quando eu era moleque. Cara... Ah, vou ganhar a Speed. Vou ganhar a Speed e mantenho aqui a onda do Devil Deal mesmo. Vamos lá pegar o Rangezinho agora e o Luck Up também. E aí, ele falou que quando você tá num cenário muito ruim... É muito... Cara, se tudo que tá ao seu redor é ruim, é o jeito mais fácil de você se dar bem. E qualquer esforço que você faz já é muito diferente daquilo que todo mundo tá fazendo, né? Então, é muito mais fácil você se destacar num ambiente que não são tão legais assim. Eu carreguei aquilo comigo. Nesse... Nesse... Pesquisa depois, tá? Nesse mesmo podcast, eu não sei se o blog dele ainda existe. Eu acredito que sim. Ele... Ele falou uma frase que marcou muito. Ele falou assim... E pra se ter opinião, é preciso informação. Ninguém é livre pra tomar o sorvete que quiser, conhecendo apenas o sabor limão. Bom, até hoje... É engraçado, cara, isso. Eu tô até... Acho que eu caí num... Numa crise existencial aqui agora. Mas até hoje eu falo isso pras pessoas que eu treino, né? Eu... Hoje... Eu sou gerente formador ou treinador. Não tenho um nome muito claro pra isso. De uma imobiliária. E eu falo isso pra todo mundo. Eu falo assim... Cara, bom vendedor, ele precisa conhecer o seu produto, né? E principalmente a concorrência, né? Porque pra se ter opinião, é preciso informação, né? Como que o cliente, por exemplo, ele vai tomar uma decisão se ele só conhece uma coisa. Ou ele tá bitolado. Ele vai buscar informações de outros locais. E eu acho que é muito mais interessante você, como um cara que quer convencer ele a fazer aquilo que você de fato quer. Quer vender e... né? Eu acho que é interessante com que você de fato conheça e de fato... Só que eu não quero. Ah. Vai tocar? E apagar o fogo. Ia ser muito interessante. Tá bom. Tá tudo bem. Então, né? Pra você ter opinião, é preciso informação. Então convença o teu cliente a partir da tua ótica. Ai, caramba. Não parte isso aqui, galera. Aqui não. É engraçado, né, velho? Você vai ouvindo essas coisas e você vai absorvendo assim algumas coisas que simplesmente te marcam e você carrega o resto da vida, né? Alô, psicólogos. Como que tá a terapia? Tá em dia, né? Maior crise existencial, né? Mas não é isso. Eu só tô falando isso pra vocês por conta da repetição de sempre. Beleza. O range fez eu matar esse cara. Como o range é importante nesse jogo, né, velho? Caracas, que andarzão, bicho. Que isso. Beleza. Tranquileba. Tô bem tranquileba. Bora. O cara aqui é muito sensível, né? Pô, salvou o coleguinha? Tô bem. E a gente pode seguir. Fístula. E, rapaz, viu? Uma Fístula Champion aqui, ela não é difícil, tá? Só que você acaba... É necessário que você tenha um certo cuidado. Os caras vão explodir na tua face. 4 de dano. Eu tô com o dano Double Tears e o Lápis, né? Tá bom. Perfection. Vou pegar. Vou retornar e procurar a loja. 18 centavos é uma grana muito considerável pra eu simplesmente ignorar e seguir o baile. Vai pra cá. Ih, gente. Queria ter matado esse cara, né? Agora eu não vou matar mais, não. O lugar de Perfection é gostosinho, né, velho? Claro, né? Sempre reforço que quando você tem o... Ok. Tem prêmios. Temporance. Ai, caralho, Buzz Banners. Foi bom ou não, viu? Não foi bom ou não? Vambora. O pauzinho dourado aqui não me ajuda de nada. That's it, boys. Tá tranquilo, tá favorável do nosso lado aqui. Vamos bem. Eu acho que poderia ter mais um damage, pelo menos. E mais um... Um cheers. Seria muito bom. Nessa outra do campeonato, a gente tem Caves 1. Se eu acelerar o processo aqui, talvez eu consiga roubar o do boss rush. Não é um intuito, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, eu gosto de dar aquela relaxada jogando. Não compensa eu entrar ali ainda não. Vambora. Vambora. Vambora sim. Vambora sim. Tudo volta e pega aquilo ali. Pô, pena eu ter perdido o item ali, hein? Se me sai um cheerzinho, o Wildcote Hanger. Ok. Vê como que vai ser o... Vamish Twin. Boing. Boing. Vamish Twin é o seguinte. Eu vou ter... Dois bosses no lugar de um. Só que eu tenho um prêmio dobrado também. Então... É a melhor estratégia pra esse boneco? É arriscada. Vou pegar. Speed sempre bem-vindo. Alô, loja. Alô, loja. Alô, loja. Ele também. Familiarzinho forte pra caramba. Bora, irmão. Ufa. Falando que o layout tá insano, irmão. Cê é louco. Tá isso aqui? Passou da hora, my the way. Cara, aqui eu simplesmente vou dar aquela debulhada. 90% de chance de pacto. Pacto pra caramba, né? Finalmente eu tinha que dar azar. Tô louco. Tô louquinho, meu. Tô lá bem de boa. Cara... Vou comprar essa carta aqui. Impress. Impress é bom. Tô dando 95% de chance de pacto. Vou ficar muito surpreendido se... Não acontecer. Aí dá sal antes de qualquer coisa. Pelo beijo. Isso aí. Ah! 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 é difícil cara eu falei é muito arriscado tomar ou de aborde cara ou de aborde ele tá interessante porque ele me dá três eu vou pegar tá eu vou rolar aqui o cup e eu não tenho nada relacionado à lã que eu vou tentar rolar galera e agora velho tem alguma coisa aqui bateria e aqui né pai ah não que não o tiozinho para na mesma o dmg tá na mesma precisa de um cheiro dele de rolar a gente e o mesmo local de galera que delícia foi muito bom bora vale a luta o que que eu fiz isso medo tá lá embaçada hein velho holy shit talvez eu até volte nela é mais municiado e tal e use bombas eu acho que esse caso aqui vai valer a pena o que a gente vai ver o que eu fiz isso needs a ser de um o que eu fiz isso é de um o que eu fiz isso é de um o que eu fiz isso é de um 3 de Lucky, holy moly. Aquela, né? Só precisa agora. O item baseado em Lucky. Aí a gente vai estar na Disneylandia. É muito bom, né, cara? Fica muito divertido mesmo. Cara, pelo menos não era o do Laser. O do Laser eu vou te falar, viu? Eu sempre me arrebento com ele. Sala Dourada. Cara, a loja também poderia ser uma boa, viu? Estou com muita grana. Está lá no edifício, mas ela está tão cheia. Dá aquela embaçada. Ok. Loja. Fiz muito bom se pegasse na loja a bússola. Usaria bastante. 16 minutos, Necropolis 1. Tô falando, irmão. O que eu vou fazer? Eu vou donatar toda a grana que eu conseguir, tá? Aumento o Block. Ruf. Caralho. Que bom isso aqui, hein? Bom bagarai. Agora sim a gente retorna. Deixa eu pegar só essa chave aqui. Estou com poucas. 11. Agora. Grana. Está tudo certo. Eu vou dar uma acelerada, tá, rapaziada? Simplesmente para a gente conseguir chegar no... No Boss Rush, não sei se dá tempo. 17 minutos agora. Duvido bastante. Eu vou troll, né, cara? Por essa, nem eu esperava. Ah, eu vou rolar. Cara, péssimo, tá? O negócio aqui não foi legal, não. Vambora. Eu vou sair. Eu vou speedzinho. Sempre worth, mas... Isso. Caramba. Cara, vai me dar luck up. Eu vou para 15 de luck. Só que eu estou construindo uma build de luck onde eu não tenho nenhum item relacionado a luck. Isso está me quebrando. Sem bombas também. Acumular bombas é uma prioridade para mim, tá? Bomba... Bomba para esse boneco aqui é meio que uma forma de você escapar muito bem. Então, tive salas ali difíceis e tal. A bomba acabou me auxiliando muito. Ok. 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 Vai, gente. Tem um roder. Beleza. Duas bombinhas. Ah, me faz respirar um pouquinho mais aliviado agora. Vou pegar. Claramente eu já desisti Do boss rush Magic fingers Se necessário E aí galera Alinhado com aquilo que eu falei Vou pegar 5 bombas aqui por 15 centavos Dinheiro ele já não me faz sentido Cuidado vai machucar Dinheiro já não me faz sentido Então tá tudo certo Feels like walking on the sunshine Adoro esse item A pira aqui agora A pira aqui agora é rodar esse bagulho Cuidado irmão Cuidado irmão Vamos lá Cara Tô no maze né Maze é embaçado sempre Esse cara aqui sem range É uma das coisas mais Desgostosas desse jogo Longe do que eu preciso Galera Caraca Beleza Tá funcionando Tá rodando ali Só que os itens que estão me saindo São bem Bem mequetrefs Olha como eu acredito que eu vou ter pacto De qualquer forma Eu já entraria ali Eu acho que eu ia ter pacto Então mesmo que eu fosse transportado Sem carga Acredito que poderia dar certo Lá tem esse cara aqui Deixa ele dropar umas bombas pra gente Uau Uma das stars Bom Muito bom galera 21 minutinhos Let's go Sem stress Sem stress aqui Bora Isaac Tem uma Mandei stars aqui pra me salvar Civo twin Obviamente não funciona aqui né 75% de chance de pacto Irmão Claramente não veio Deselegante total Vambora O que eu poderia fazer Pra poder agilizar aqui o rolê Curse of lab Ah joga aí Você tá de sacanagem Sim 100% de chance de pacto Segurada aí stars Eu não vou usar ela não Bora Cara 3 de dano 3 de tira 4 de dano Parece que eu tô saindo do segundo andar agora Maldito layout Mal dito layout Maldito layout Maldito layout Maldito layout Fala que não tem como saber qual é a carta né Negoce Fora Fagar Foda Fugar Esse XL brinco muito com os meus sentimentos. Uou! Isso aí! Vou para o game 2! Vamos lá, concentrado, boys. Muito provavelmente falando, o passarinho deve estar nessa sala. 100% salvo, galera. 100% salvo. Meu dano ele dobrou, tá? Nossa, só que eu saí muito distante. Olha, irmão. Estou atirando 100% de porrada na cara, muito bom. Eu perco um pouco do meu dano, mas eu ganho fluxo, então... Eu vou atirando 100% de porrada na cara. Eu vou atirando 100% de porrada na cara, mas eu vou atirando 100% de porrada na cara. Mãe. Deve de direita. O impacto aqui tem que ser divisor de águas, tá, galera? Bora. Cara. Eu sei. Gato é maneiro. Mas eu preciso do dano. Agora tudo tá muito concentrado, sacou? Ai, caramba, que run difícil. Tensa, tensa, tensa. Delicioso. Delicioso, rapaziada. Vamos atrás do boss agora. Entendo mesmo. Beleza. Tem que usar, né? Serve pra usar, né? Não tem problema. Ah, esse balzinho aqui é worth, hein? Turn all pickups and items in the run into a number of coins equal their shop value. Face. Braminha Virou um baú Bendito o Trinket, né, cara? Vamos pegar ele, não tem um Trinket nenhum, então tanto faz A primeira etapa mais difícil aqui já foi Holy shit, boys, cara Como tá difícil essa run, meu parceirinho Bora Test Sinos, bom pra caramba O cozinho aqui é nice, hein, só que ele nunca vai funcionar comigo Porque eu não posso levar dano, então vamos rolar DG Well Played, boys DG Well Played, quem diria O que é isso? Soft, meda, mano Uh... E aí, oi, mãe Caraca esse cookbook Bonzinho Não pra esse boneco Não pra essa situação Mas tem o seu valor Eu admito Vou pegar só pelo roleplay, tá? Vontade de me matar Vontade de fazer caca É isso que eu tô pegando ele É o que é engraçado? Deixa eu tentar rolar o clicker ali, galera Não é o picker mais, né? É o monarquista cookbook e é muita porrada para todo lado parceiro o bot shot ai gosta que gosta o metalzinho sempre bem-vindo muito bom muito bom mesmo tá eu acho que é ganho de luck é da onde o bloat o meu negócio tá maluco pode ser, não que vai me ajudar isso aqui é bom, isso aqui é bom é tiro para tudo quanto é lado irmão é isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham curtido, não se esquece de deixar aquele like, grande abraço para geral, valeu, falou, fui, tchau